Tá gravando, mano? Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu! Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro! Pelo amor de Deus, mãe! Ô mãe, você para de falar! Porque você foi partiu, ô Margarinho Ai, que saudade que eu sinto de tu tudinho E desde a época que eu parti você ficou Vai correr atividade aqui no meu quintal todinho Agora eu voltei e você parti Não acredito, Magrelinho, puta que pariu Agora eu estou aqui, tô boladão O meu cachorro com 20 anos partiu o irmão O Magrelinho, você descanse, pai Meu coração está chorando, não aguenta mais Mãe, 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 respeita Mãe, mãe, respeita Tá estudando a vida, velho Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu! Me dá um minuto de silêncio com o meu cachorro! É, tá com o coração no cara! Pelo amor de Deus, mãe!